Olá! Olá, eu sou o Matheus e hoje falarei sobre o que é globalização e como que ela afeta as questões ambientais. A globalização foi um período, um processo, que na verdade dura até hoje, que teve seu início no século XX, em que uma de suas principais características foi que ela interligou o mundo, interligou os países que fazem parte do globo, tanto pelos meios de transporte, pelos meios de triprodução, pelos meios culturais, sociais, econômicos e políticos. Todos eles têm em comum uma coisa, a questão da indústria. A indústria é uma parte fundamental da globalização, tanto que até algumas vezes a indústria assume lugares altos na globalização, como nas questões políticas, como também podemos ver no filme Wally, com a empresa Bayan Lard. Mas na questão da produção, da industrialização, há um problema. Para a produção desses produtos, ocorre a retirada de materiais naturais, na maioria das vezes não renováveis, ou seja, que não podem ser repostos, que podem ser usados somente uma vez e depois completamente descartados. E por que a empresa continua, as empresas, a indústria continua fazendo isso? Pois eles veem que a sociedade caem em suas propagandas, como acontece no livro 1984 de George Orwell, onde o governo controla as pessoas pelas telas, e até nos dias de hoje, onde somos bombardeados constantemente para nós sempre consumirmos. Precisamos mudar essa atitude, pois senão, como diria Antônio Guretz, secretário da ONU, você travar uma batalha contra o meio ambiente é travar uma batalha contra o ser humano, contra a própria vida. Mais eficaz do que qualquer ação de um governo, ou de qualquer organização internacional, ou de qualquer partido político, o que pode ser feito realmente para ajudar a natureza é a mudança de atitude e dos hábitos da sociedade. Música 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 Música